Dois homens passam mal após terem passado horas cavando um poço no ramal Espinara na 364. Uma das vítimas foi levada inconsciente ao pronto-socorro da capital. O que aconteceu? Faltou oxigênio, hein? Faltou oxigênio? O poço era profundo? Não sei. Vamos saber agora. A Lenilda Cavalcante, roda as imagens, sonhos. A gente saiu lá pra fora, aí ele disse que estava com a antena de cabeça. Aí nós fomos tomar banho, aí quando eu estava no banheiro, quando a mulher dele chegou, ele estava passando mal. Aí quando eu cheguei, ele foi, caiu do outro lado também, desmaiado. E ele foi ajudar? Foi. Vocês estavam cavando um poço? Eu estava cavando um poço. Aonde? O medo de entrar de casa no ramal Espinara. Mas ele já tinha saído do poço quando começaram a passar mal? A gente saiu, mas estava uns 15 minutos, a gente já estava fora. Aí quando ele foi, disse que estava com a dor de cabeça, que ele estava aguentando mais, não. Aí ele foi tomar banho e quando ele voltou, aí desmaiou. A mulher pegou ele no chão já. E o outro também passou mal? Ele caiu também. Mas esses dois entraram no poço, você não? Não, eu estava trabalhando com ele, mas não chegou a acontecer nada, não. Você chegou a entrar no poço também? Cheguei. Sentiu algum cheiro de gás? Não. Só saí com uma dor de cabeça, mas eu tinha tomado remédio também. Você sabe qual a profundidade desse poço? Acho que dá mais de 3 metros já. 3 metros? Você estava cavando, iniciando ele agora? É. E eles permaneceram mais tempo dentro do poço? Não, só ele passou umas 3 horas só cavando lá. E desde lá do ramal que ele está inconsciente? Isso aconteceu 5 horas. Ele ficou inconsciente esse tempo todo? Foi. Aí o outro já veio melhorar de 7,5 anos antes. Continua o atendimento das vítimas aí no interior da viatura do SAMU. Eles serão encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco. Estão sendo atendidos pela viatura 01 que possui uma UTI móvel. As imagens são de Jailson Fernandes, Lelida Cavalcante para Gazeta Alerta. Aplausos. 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 Aplausos.